Agora nós temos novas roletas no Istanbul Guys, e nela podem vir skins especiais, ou também podem vir até skins míticas. E hoje eu vou girar todas, e eu espero conseguir muitas e muitas skins nisso. E meus amigos, já estou aqui na versão 0.51 beta, essa versão é apenas para youtubers como a gente. Mas, meus amigos, o mais interessante dessa beta são as roletas, porque nessas roletas nós podemos conseguir skins espetaculares. Mano, o que é isso daqui, velho? Meu Deus do céu, o estilo de chances de obtenção está totalmente diferenciado. Tu é doido, mano, mas está muito e muito lindo. Isso porque, pessoal, teve uma atualização muito, mas muito braba no personalizar, e agora mudou tudo. Nós temos novas épicas aqui, novas raras, lendárias, e também uma nova raridade, que é a raridade mítica. Todas essas skins foram reformuladas, ficaram muito mais bonitas mesmo. Por exemplo, o Sensei Firefish, que, mano, ficou muito e muito lindo, cara. Mas o melhor disso tudo, pessoal, são as skins míticas novas. Por exemplo, olha essa daqui, cara. Olha esse leão, esse leão, mano, que coisa mais linda, cara. E hoje eu vou tentar pegar elas. E não bora perder tempo, não, porque eu já quero começar com essa roleta temporária. Como a gente está na versão beta, é de graça para todos nós, youtubers. Mas, meus amigos, bora que bora. 3, 2, 1, foi. Qual vai ser a minha primeira skin nessa roleta, mano? Eu estou muito, mas muito ansioso, cara. Ih, vai vir, vai vir. Opa, esqueletinho, esqueletinho. Tamo junto, cara. Caramba, que coisa mais linda, pessoal. Na moral, que skin perfeita, velho. Muito linda, mano. Tu é doido. Dá um ligue nela no menu principal. Eu queria muito e muito mesmo essa skin. E eu fui o primeiro a pegar ela. Tu é doido, cara. Que da hora. Mas essa foi apenas uma skin épica. Ainda tem vários para a gente pegar. Principalmente as míticas e especiais novas. Bora para mais uma girada, pessoal. Dessa vez, eu vou duplicar... Meu Deus do céu, eu falei errado. Eu vou duplicar os meus giros. Agora eu vou dar dois, mano. Bora ver se a gente pega alguma coisa legal nessa roleta temporária. Inclusive, está nova. Peguei aqui um hamburguerzinho de pegada. Não curti tanto assim, mas tudo bem. Que agora eu peguei uma armadilha. Essa daí eu curti bem mais do que os youtubers. Youtubers? Hamburgues? Por que eu falei youtubers? A voz está meio bugada, meus amigos. Mas agora vão ser cinco, meus filhos. Agora são cinco giros. E eu quero muito ver o que vai vir aqui. Hum! Peguei de novo o esqueletinho. Será que está bugado esse negócio? Será que vai vir só o esqueletinho para nós? Na nana não. Peguei um cocô, velho. Ô, louco, velho. O que é isso, mano? Eu achei essa ideia. Vem mais um negócio aí para nós. Ô, peguei agora uma lendária daí, Vilgal. Na verdade é Vilgal, mano, o nome dela. Mas bora que bora para mais uma. Peguei uma repetida. Não gostei disso daqui. Eu quero uma mítica, mano. Eu quero muito ver a animação da mítica logo. Hã! Quase que eu peguei especial. Quase, mano. Não, velho. Vamos girar mais uma vez. E eu quero girar apenas uma vez, mano. Porque eu vou pegar o mítico nesse giro. Olha o que eu estou falando, pessoal. Vai ser agora que vai vir, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 não! Não, por quê? Não! Ah, eu não acredito. Eu peguei uma lendária, mas era para eu ter pego o mítico, cara. Nossa, que esquizinha estranha dessa banana, viu? Não vou mentir, não. Está muito bizarro mesmo. Mas vamos para mais um giro. Por favor, que dessa vez veio um mítico. Então é especial nova. Na moral, joguinho, eu te peço, por favor. Vem, mano. Vem, 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 vem. Vai vir lendário? Ah, ok. Eu peguei um esqueletinho de novo. Ó, mas esse daqui está muito lindo, mano. Tu é doido, boy. Na moral, está muito lindo mesmo essa skin, cara. Ave Maria. Ô, oi, estamos, guys. Agora faz a boa, mano. Na moral, vem uma skin mítica aí, Fanois. Por favor mesmo, joguinho. Na moral, estou pedindo com todo o favor, mano. Para vir essa skin. Por favor, joguinho. Na moral, vai vir coisas que eu não quero. Ah, não, boy. Mano, eu só quero ver a animação do mítico vindo uma vez, mano. Eu acho que vai ser muito top, velho. Muito brabo mesmo. Cara, na moral, por favor, letra temporária. Me dá essa skin, vai. Vai, me dá uma skin mítica, por favor. Na moral, seja bom. Seja bom. Vai vir especial. Vai vir. Vai vir. Não, mano. Tu está de zoeira, cara. Ó, pelo menos veio uma pegada do Block Dash. Esse daqui eu gostei. Por favor, joguinho. Agora, agora. Mítica. Agora, agora. Tem muitas skins aí míticas para pegar. Eu só preciso que caia uma vez. Por favor, míticasinha para nós. Vem essa mítica. Vem essa mítica. Vem. Nossa. Mano do céu. Que coisa mais linda, pessoal. Meu amigo. Isso daqui está lindo. Olha só que azul bonito, cara. Sem falar que é a skin que eu peguei. Foi uma das mais feinhas de mítica? Foi. Foi uma das mais e menos interessantes, porque é só uma versão alternativa do Inferno Dragon? Foi. Mas eu acho que vai melhorar. Sabe por quê? Porque ela está sem os efeitos. E a skin do dragão do Inferno Dragon? Ela aparece aqui em cima, mítica. Caramba, que da hora. Vem, que da hora, mano. Na moral, curti demais, velho. Vai ficar muito lindo isso daqui, meu inventário, quando eu tiver tudo, pessoal. É por isso que vocês têm que assistir esse vídeo até o final para vocês verem, mano. Evoluindo meu inventário. Mano, olha só. A minha skin do Inferno Dragon tem uns efeitos especiais de fogo nela. Já essa daqui o mítico não tem. Então, eu acho que no futuro eles vão adicionar. Isso daqui vai ficar impressionante. Vai ficar lindo mesmo. Bom, mas agora bora voltar para as roletas. E eu quero girar mais, mano. Vai duas, duas, duas. Aqui vai vir. Aqui está garantido, pessoal. Por favor, roleta temporária. Faz a boa. Não, não. Ai, quase parou na especial nova. Quase, mano. Não acredito nisso. Ai, mítico, mítico. Yes, 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 yes. Caramba, mano. Mais uma mítica. Meu Deus do céu. Mano, que coisa mais linda, cara. Na moral, essa skin está perfeita, velho. Deixa eu ver no menu principal. Meu amigo. Esse efeito ficou demais, cara. Olha esse efeito de flores, mano. Que negócio lindo, mano. Agora eu quero mais uma. Mais uma mítica, jogo. Na moral, eu estou tendo sorte. Eu tenho que aproveitar isso, pessoal. Vem mais uma vez. Coleta temporária. Me dá mais uma skin mítica aí. Vai. Vai, por favor, mano. Na moral, faz a boa. Faz a boa e vem mítica pra mim. Vai. Vem. 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 Ah, não. Vai vir agora. Vai vir. Por favor, joguinho. Na moral, me dê essa skin. Me dê essa skin, joguinho. Na moral, estou por dentro. Por favor. Skin mítica. Skin mítica. Você está de brincadeira com a minha cara. Vão lendário. Oh, noz, mano. Ainda está escrito aqui, trash panda. Trash, pra você que não sabe, é lixeiro, mano. Ou lixo. Então, é. Me dê um lixo aqui. Literalmente, né, meus amigos? Mas tudo bem. Mora pra mais um coleta temporária. Pelo amor de Deus. Venha. Eu estou te pedindo, por favor. Mítico. 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 Mítico que eu já tenho, não, boy. Mítico que eu já tenho, não. E olha só. Agora que eu vi, mas quando você pega um skin mítica, você consegue converter pra 100 fichas. Então, a especial ainda é maior do que a mítica, mano. Que da hora. Mas tudo bem. Eu peguei mais 100 fichas. Agora eu estou com 102 mil de fichas. Pelo menos, bora pra mais um. Vai. Por favor, joguinho. Roleta temporária. Na moral, faz a boa. Quero skin mítica porque elas estão mais bonitas do que especial. Olha o que eu estou falando, mano. Está muito bonito. Vou pegar agora uma... É, um negócio de tentáculos. Não gostei. Mano, agora eu vou girar cinco vezes, vai. Cinco vezes tem que vir bastante coisa nessa roleta temporária. Até porque... É... Ok. Quase que eu pego a mítica de novo, mano. Eu gosto da animação da mítica, né, cara? E eu acho que tem mais chance de vir mítica aqui. Porque são skins novas e eu peguei. Nice, cara. Hot Gloves, Mc Glove, mano. Nome do negócio. Tamo junto, bora. Vai vir uma lendária bonita. De novo a V legal. Ah, não, bora. Eu já tenho ela. Joguinho, faz a boa. E vem uma skin que ainda não tenho. Ah, de novo a skin que eu já tenho, cara. Joguinho, por favor. Faz a boa, mano. Faz a boa. Que eu tô girando aqui há bastante tempo aí, velho. Mano, vocês viram o que eu vi? A animação de especial tá muito linda, boy. Tu é doido. Não, eu quero girar mais uma vez. Mano, eu quero muito girar mais uma vez pra ver se eu pego um especial. E eu fico na tela da especial. Porque tá muito lindo, mano. Tá muito gracioso, mano. Olha de novo. Olha vindo de novo. Vindo de novo. E, mano. Mano, olha isso. Mano, tá muito lindo. Isso daqui tá perfeito, cara. Na moral, eu gostei demais, velho. E tá muito bonito. Mas deixa eu ver como é que tá essa skin. Deixa eu ver. É, agora eu tenho que admitir. Trauma especial. Isso daqui tá... Foi a imagem. Agora que eu notei que isso daqui é um Stumble Guy. É um Mr. Stumble. Mascarado de Fênix, mano. Porque eu uso ainda. E cor de pele aparecendo, mano. Ah, não, boy. Cor de pele não. Cor bege, mano. Mano do céu. E atrás tem as asas, mano, de fogo. Ai, meu Deus do céu, mano. Mas tudo bem. Bora tentar de novo. Bora pegar mais coisa dessa roleta temporária. Agora que eu já vi Mítico e Especial, eu tô de boa. Eu quero que venha agora mais coisa nova, mano. Mais especial nova. Nova, especial. Eu peguei a sereia, mano. Eu peguei uma sereia, mano. Oh, my God do céu. Tô me sentindo a areia, o boy. Tô pegando a sereia. Uma areia do céu. Ai, meu Deus do céu, tá muito bonita essa skin, homem. Olha os glitter aparecendo mais menino do céu. Mas agora eu quero pegar uma nova skin. Eu quero pegar mais o Mítico aí pra nós. Mano, eu vou girar 10 vezes, pessoal. 10 vezeszinha, velho. Eu espero que venha coisa boa agora. Por favor, roleta temporária. Na moral, faz a boa. Não vem skin que eu já tenho, não. Por favor. Complicado. Eu não preciso. Vem skin que eu não tenho, que é pra ficar melhor. Vem, vem, vem. Não vem isso, não. Isso daí eu já tenho, macho. Vem uma coisa aí que eu não tenho, que aí fica melhor pra nós. Ih, não, não. Eu queria o Patrick, boy. A Estrela do Mal eu queria, macho, 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 macho. Ó o Mítico de novo. Peguei um dragãozinho roxo, cara. Mas ainda tem umas Míticas que eu quero muito. Que é o... Ok. Tem mais uma Mítica boa. Eu queria essa skin, então foi bom eu ter ela. Mas a que eu quero mesmo é a do Leo, que é aquele leão muito brabo. E também o do Cancer, mano. Que essa aqui é a do meu signo, tá ligado? Eu quero ter ela, mano. Então, por favor, Letra Temporário. Vem aí pra nós, mano. Vem aí, na moral mesmo. Cinco gemas, cara. Oxi. Ô, o quê? Mano, ali não tinha parado em cinco gemas? Por que que veio o skin? Eu acho que era duplicado, né? Eu nem tinha percebido quando veio da primeira vez. Como é que eu peguei gema e peguei o skin, mano? No gadaço, aquela skin do pixel, mano. Caramba. E olha só, mano. Fica carregando aqui infinitamente esse pixel boxe. Ô, louco, véi. Mas tudo bem. Bora girar mais algumas vezes? Eu vou girar mais dez. Mais dez vezesinha nessa roleta temporária. Por favor, jogo. Me dá a skin que eu preciso na moral mesmo. Vou pegar agora umas bandeiras de roleta. Tudo bem. Mas agora o que eu quero é essa daí. Ai, não, véi. Eu queria muito a mítica de gotinha, véi. Aquela gotinha tá muito linda, boy. Eu quero muito ter ela. Ai, hum. Peguei a banana estranha. Eu tô muito acostumado com aquela que é maior. Então, essa daí é meio bizarrinha, mano. Sendo bem sincero. E eu tô pegando pegada que eu já tenho. Não é que eu preciso de joguinho. Eu quero as míticas novas, mano. Ai, lendária nova. Tudo bem. Ah, já tinha ela. Nossa, eu pensava que ainda não tinha ela. Mas eu tenho duplicado. Caramba, não sabe o Patrick. Hum, quase que eu pego o Patrick estrela, boy. Quase que eu pego ela. Do marmo, né? Já já adicionou esponja do marmo. Yes! Eu peguei, mano. A skin da gotinha, mano. Caramba, eu ainda peguei outra lendária. Eu queria muito aquela, véi. Eu queria muito mesmo. E eu peguei, véi. Yes, mano. Vem mais uma. Vem mais uma. Ih, tudo bem. Eu já tenho esse mítico, cara. Oh, mano. Mas eu peguei essa squirt. É aqui, boy. Cadê, mano? Cadê? Deixa eu ver a coisa... Ave Maria, boy. Olha esse inventário, meus amigos. Olha isso daqui. Mano, que coisa mais linda, pessoal. E olha essa esquina. Ha, ha, ha. Tu é doido, cara? Que esquina maravilhosa, cara. Eu quero ver se ela combina com essa pegada daqui. De gotinha, mano. Olha isso. Olha, olha. Ave Maria, ave Maria, boy. Essa daqui combina. Essa daqui. Olha, olha. Nossa, eu gostei muito dessa esquina. Deixa eu ver no menu. Nossa, tu é doido. Mas que coisa mais linda, cara. Tá, vamos continuando que a gente ainda tem algumas pra pegar, pessoal. Bora lá, roleta temporária. Vou girar 10 vezes de novo. Por favor, que dessa vez venha as míticas que tá faltando. Falta ainda umas bastante, tá ligado? Pra gente pegar. Mas o que eu quero mesmo é a do Léo. Oitado do Cance, tá ligado? Bora, bora. Por favor, joguinho. Ok, não tem problema, não. Por favor, mais uma. Mais uma pra nós. Vem, vem. Patrick, estirou. Leo! Peguei ele. Nice, mano. Eu queria muito a skin do Leão, velho. Eu consegui. Boa, mano. Aquela skin é muito perfeita, cara. Muito perfeita mesmo. Eu queria muito ela e agora eu tenho, cara. Caramba, que legal, pessoal. Na moral mesmo, gostei, velho. Vem mais uma skin. Mano, tá faltando uma mítica ainda que eu quero. Por favor, joguinho. Patrick Estrela. Yes! Mano, eu peguei o Patrick Estrela. Mano, nice, cara. Já, já é o Bob Esponja que vai vir, mano. Confia, boy. Vai aparecer um skin secreto aí. Skin do Bob Esponja nessa roleta temporária. A marea, mano. Bora, que bora. Ah, eu peguei de novo cocô, mano. Nananina, não. Não vê essas coisas, não, macho. Da última vez sou eu a skin escrita trash. Agora vê um cocôzinho, mano. Não pode. Mano, eu quero muito ver essa mítica do Leão, mano. Como tá no menu principal. Cadê? A moral, tá muito lindo isso daqui, velho. Tá muito lindo, pessoal. Ah, vem mara aí. Eu tô doido. Eu tô doido, boy. Agora vai vir as que tá faltando, né? Por favor, joguinho. A moral mesmo, roleta temporária. Mais 10. Mais 10 giros. Não é possível que não venha agora. Tô precisando dessas skins. Vai vir agora. Olha o que eu tô falando. Já veio um mítico de novo. Aquele da asluva lá. Então, interessante do mesmo jeito. Mas o que eu quero é uma skin dessas. Tá ótimo, mano. Peguei o hot dog, velho. Essa skin eu queria também, mano. Que era uma das lendárias. Tá faltando. Opa, especial de novo. Coisa mais linda de se ver essa animação agora. Na moral, tá muito lindo, pessoal. Tá muito perfeito, velho. O que trabalho que eles fizeram nesse personalizar, viu? Ficou muito linda essas coisas, macho. E agora vai vir mais uma bandeirinha dos tambogais. Não, não, não. Não, não. Preciso de mais uma coisinha boa. É, não foi tão interessante assim, não. Vai mais uma coisa aí pra nós. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ok, ok. Eu ainda não tinha essa. O Shime, mano. Shime não, né? Shime. Bora falar a versão em português ou melhor, né? Português é inglesado. Eu não sei como é que fala. Enfim, Shime. Shime. Pronto, falei. Ih. Oh, quase veio de novo uma mítica lá. Mas não veio aquela que eu queria. Ah, não sei. Aquela do Léo, tá ligado? Um pouquinho mais à frente. Tem uma que eu quero muito, mano. Do meu signo. Cadê o Patrick Estrela também, que eu quero ver, que eu ainda não vi ele. Cadê, mano? Aqui é ela, mano. Olha só. Mano, na moral, é muito bonitinha. Essa skin tu é doido, cara. E agora, pessoal, eu vou girar mais 10 vezes. E da próxima vez, eu vou fazer o bug de bugar a animação da roleta temporária. Então, se não vier agora a mítica que eu preciso, eu vou fazer esse bugzinho pra pegar ela garantido, tá ligado? Então, por favor, joguinho, vem. Vem. Hum, um monte de cocô que é isso. Isso aí não pode, meus amigos. É uma mensagem que ele tá passando, falando que eu não vou pegar. Mas não vai acontecer, não. Porque eu peguei especial. Especial é mais rara do que mítico. Eu preciso de mítico, joguinho. Me dê. Não, boy. Quase que para na especial. Para na especial, pelo menos, pra ficar bonito, né? Agora vai mais um negócio de cocô, boy. Duas vezes no mesmo giro. Não é possível um negócio desse, não. Vem mais uma vez que eu diga a duvida. Eita, velho. Parou ao lado da skin que eu queria, boy. Parou ao lado. Yes! 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 Mano! Ai, se veio eu peguei ela. A do meu signo, mano. Tamo junto, boy. Caramba, mano. Ela tá muito espetacular. Eu quero muito ver ela no menu principal, mano. Pra eu estar analisando essa skin. Vem mais uma coisinha aí, roleta do parário. Por favor. Joguinho faz a boa pra mim, por favor. É, lendário. Tudo bem, cara. Vamos estar analisando ela. Mano, na moral. Que coisa mais linda, véi. Que... Olha, olha. Aqui, ó. Oh! 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 O do Léo é melhor. Esse eu tenho que admitir. Essa daqui tá mais bonita, macho. Mas essa daqui também. Essa também que eu gostei, mano. Muito bonitinha mesmo. E agora, eu acho que faltaram quantas skins pra gente pegar? Deixa eu estar analisando. Faltaram ainda três. Essa do Iron Melon Guy. Essa daqui do Yin. E também essa do Strawberry Rita. E também, de mítica, faltou apenas esse Uncle Sam. Mano, eu vou girar mais algumas vezes, pessoal. Vou girar mais algumas vezes. Mas antes, mano. Eu quero ver essa roleta temporária. Pra gente pegar essas skins que estão faltando. Então, eu vou fazer o bug aqui algumas vezes. De bugar a roleta. Que só assim eu posso pegar todas. E aí, eu volto com vocês. Mil milhão de anos depois. E bom, pessoal. Terminei de girar essa roleta temporária. Eu usei bastantes e bastantes rolls. E eu acho que eu já peguei tudo. Bora tá analisando aqui no personalizar nos emotes. Se eu peguei a maioria, véi. E é, eu peguei. Esses daqui tão bugados, pessoal. Não tão na roleta. Então, eu peguei eles. De animação também peguei. Perfeito. Pegadas eu peguei também. Ó, peguei. Essas daqui ainda não tão na roleta. Então, foi bom. Agora, faltam as skins, né? Que pra todas eu acho que tão faltando. Bora lá? Deixa eu ver. É, faltam ainda essas quatro. Mano, bora girar. Que agora eu vou pegar, pessoal. Calma lá, roleta temporária. Dez giros, hein? Dez girinhos eu pego. Essas que tão faltando. É a Yin, o Watermelon. E também tem a Rita com o Uncle Sam. Então, bora que bora, joguinho. Me dá essas skins que eu tô precisando. Yes! Mano, peguei o Yin. Ué, não faltava ele? Ué, mas dava a impressão que faltava ele mesmo. Calma, era a Yang que tava faltando? Eu vi errado? Eu acho que era, véi. Na verdade, era a skin que tava ao lado dele. Ah, não. Passou ao lado da skin que eu precisava, cara. Por quê, jogo? Por quê? Bom, tudo bem. Acontece, né? Bora ver se vai vir mais uma. Yes! Para nela! Hum, parou ao lado da Mítica que eu precisava. Oh, noos, mano. Parou ao lado mesmo, véi. Bom, fazer o que? Não acontece, meus amores. Bora lá, o Leto até parar. Por favor, vai mais uma aí pra nós. Vem. Ih, parou ali. Ali, ó. Ali, ó. Tava precisando dela, mano, da Yang. Ai, meu Deus do céu, o Leto até, por favor, joguinho. Faz a... Ih, yes! Mano, peguei, cara. Ah, essa daí era Yin. Aquele outro é que era o Yang, mano. Entendi, cara. Inclusive, veio a outra dela. Tô é doido, mano. Caramba, que da hora. Tá, mas vamos girar mais algumas vezes que eu ainda preciso de uma Mítica e de duas lendárias. E até agora elas não vieram, mano. E olha que eu girei bastante. Eu peguei uma lendária, mas essa daí eu já tenho duplicada. As outras que estão na frente dela, só as que eu preciso. Eu acho que pra época eu também já peguei todas. Então eu posso ficar relaxado quanto a isso. Hum, ok, especial. É, especial eu não preciso, jogo. Eu sei que é uma raridade mais baixa, mas eu não preciso dela, não. Se puder vir outra skin aí ao invés do especial, pode vir, meu mamano. Pode vir aí que eu não reclamo. Ai, yes, mano. Mais uma, cara. Strawberry. Eita, mano. Eu precisava dela e eu consegui. Agora veio umas pegadinhas, mas eu não preciso não. E só tá faltando mais duas skins pra gente pegar todas, pessoal. Uma Mítica e uma Lendária. Que é a do Strawberry e também a do Uncle Sam, mano. Vamos ver se a gente pega elas, velho. Porque eu tô muito e muito hypado. Eu acho que essa daqui é a última roleta que a gente vai girar aí. Pra gente girar mais 10 giros. E a gente pegou um especial no último giro. Não, não. Ainda faltava mais um. Caramba, mano. Aí sim, joguinho. Vem. Vem. Hum, Mítico. Mas não era a que eu precisava. Inclusive, pessoal. Vocês também acharam que a Mítica... A raridade Mítica tá mais bonita do que a especial? Por incrível que pareça. Parece até que a especial deu uma diminuída de qualidade, né, cara? Porque as skins Míticas, a do Leão e a do Outro, por exemplo, estão muito, mas muito bonitas, cara. Olha essas skins Míticas! Peguei! Aqui faltava, velho. Peguei o Uncle Sam. Só vai faltar o Watermelon, mano. Hein, hein, minha. Ai, não. Não peguei. Oh, nosso. Calma. Mas ele tá nessa roleta? Aquela skin de melancia tá aí? Porque... Mano, eu vou observar bem. Será que ela tá nessa roleta temporária? Ou será que é uma skin secreta, mano? O logo, cara, como assim? Skin secreta na roleta é isso mesmo? Ó, tá girando e eu não tô vendo ela. Calma, tem roleta secreta no negócio? Tem um skin que a gente não consegue pegar nessa roleta ainda? Meu Deus do céu. Por onde a gente vai pegar ela se não for por aqui? Calma, vai vir, vai vir. Não veio? Viu a Mítica de novo que eu precisava, mas não veio? Não, eu tô pensando aqui. Eu acho que agora tem skin secreta no negócio. Não é possível, não. Não é possível. Mano, eu gerei tanto. Não é possível que não tenha a skin que eu precisava. Ó, eu vou baixar em todas pra vocês verem. Eu peguei todas as skins da roleta, pelo visto. Tá faltando ela mesmo. Mano, essa skin não tá na roleta. Quê? Skin secreta. Não é possível.